Música Um local seguro, mas que não deixa de ser descontraído, foi a proposta das arquitetas Luciana Pastore e Maria Paula Juliano ao criar o loft do sonho das crianças. A área interna do espaço contempla o home theater, a biblioteca e o espaço para artes lúdicas, o desenho e as esculturas de massinha. Meninas, o que é o loft dos sonhos das crianças? Conta um pouquinho pra gente. Eu sou a Luciana Pastore, Maria Paula, minha sócia. A gente quis fazer um projeto atemporal, que a criança contemplasse a idade toda da criança. Não tem limite. Não tem limite, sabe? Pensar-se na sustentabilidade também, que não precisa ser um projeto que daqui a dois anos a gente tenha que mudar toda a cara do projeto. A gente pensou nesses móveis mais básicos, então linhas retas, porque as crianças já mudam os objetos delas. Dois anos é um objeto, cinco já é outro, sete é outro. Aí, adolescente. E foi essa ideia que a gente quis criar exatamente um ambiente que a criança de dois anos até adulto pode utilizar. Essa estante maravilhosa, que é o que chama atenção aqui quando a gente entra no loft. Conta pra gente a proposta. Todos os móveis nós desenhamos, né? E foi executado pela Camereta, que é uma loja que a gente adora. E a gente pensou em fazer uma coisa... São todos moduláveis, né? É, a ideia é exatamente essa. Você tem um módulo básico e com esse módulo você desenha o que você quiser. Então a gente acabou brincando com cores, a gente deixou ela flutuante, né? Como será que ela tá flutuante? Flutuante, não é uma alegria estruturada. É, eu tô pensando aqui de que forma, né? Ela tem uma estrutura por baixo dela, que é uma estrutura de ferro, né? E ela é feita em módulos, são encaixes de módulos com várias cores e você faz o desenho que você quiser, né? Aqui ela tá no meio de uma sala, na casa de uma pessoa, de um cliente, ela pode ficar numa parede, ela pode fazer outro desenho, ela pode diminuir, ela pode aumentar, enfim. Ela pode brincar com o movimento, né? E os nichos da parede, né? A parede é uma cor que remete a um cimento mesmo, né? É verdadeiramente cimento queimado e é uma ousadia, né? Você pensar nessa cor pra criança, porque normalmente... Mas, assim, eu penso que o que tá predominando aqui são as brincadeiras mesmo, é o mobiliário, né? Exatamente. Então, é gostoso você ter um negócio clean na parede, como um cimento... Com base, né? Com base, e aí você pode abusar, olha, na luminária, né? O que vocês brincaram aqui com as cores. Exatamente. Essa é a ideia que a gente teve, né? Criar uma estrutura básica, né? Vidro, cimento, linhas retas. E aí, tudo que a gente coloca aqui dá esse movimento que a gente tava pensando. Então, as esculturas de bicicleta, essa outra escultura maravilhosa, a nossa árvore, que é uma árvore de 3 metros e meio de altura. pra incentivar também a criança a leitura. A gente pensou nessa área de entretenimento, pra usar a criatividade. A criança pode sentar, ela pode desenhar na lousa, ela pode tirar o papel, desenhar no papel. Então, é tudo pra integrar, pra criança ficar... Vivenciar. 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 E lá pra dentro, qual que foi a ideia? Lá os quartos são menores, exatamente... Hoje em dia, os quartos são assim, né? A proposta hoje das incorporações... dos trabalhadores da moradia, são os quartos menores. E a gente quis aproveitar e mostrar que dá pra fazer um quarto pequeno, mas interessante, que você desce a cama da babá, que ela não ocupe o tempo todo o espaço no quarto, que a criança possa ficar com uma área mais privilegiada pra brincar. E que essa cama da babá, no futuro, pode ser a cama da criança. E depois, mais pra frente, ela pode ser a cama do amiguinho. Que não é uma cama que você vai utilizar toda hora. Você vai usar na hora de dormir. Na hora do dia a dia, da brincadeira, ela tá fechada, aquela área tá livre, a criança brinca. Estimula, é mais estimulada, né? Pra ter mais espaço. E o banheiro? Conta pra gente um pouquinho. Ai, o banheiro. O banheiro é um show, né? A gente fala de loft, né? Então não dá pra ser um banheiro fechado, né? Ele tem que ser um banheiro que se integre com a área social da sala. Então, nós usamos as venezianas. Como a gente tem que ter essa possibilidade de fechar quando você necessita venezianas, articuladas, que resolvem... Que te dão a privacidade que você precisa na hora que você precisa, né? E fora isso, o espaço fica aberto, fica visto. A criança pode entrar com maior liberdade também. Uma super banheira, porque as crianças estão adorando. Ah tá, nem quis entrar naquela banheira. Não, não. As crianças pulam nela. As crianças adoram a banheira, né? Elas vão na banheira dos pais, né? Então, por que não? Por que não tem uma pra mim, né? Então a gente criou a super banheira pra eles, né? E a brincadeira também das pastilhas, né? De movimento. Que foram feitas todas como um mosaico mesmo, né? Casa Cor. Nós ficamos muito felizes que esse ano nós fomos contemplados com o prêmio de melhor espaço da Casa Kids. e isso foi motivo de muito orgulho pra nós duas. De um trabalho bacana, né? A gente curtiu tudo. Eu acho que... Nossa, melhor impossível. Meninas, muito obrigada pela entrevista de vocês. Foi um prazer ser elas aqui no programa Decor House. E espero estar mostrando o trabalho de vocês aí nos próximos anos. Obrigada, Eliana. Muito obrigada pela oportunidade. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos com a suíte do apresentador Gugu Liberato. Legenda Adriana Zanotto